Oi gente, tudo bem? Bom dia! Agora já são 11h15, vou começar a preparar meu almoço, já tô até atrasada, já tem água quente aqui pra eu fazer pro arroz e vou fazer aqui um kiwi, que meu esposo já deixou cedo, aí ele passou lá, comprou carne, né, comprou a carne moída acho que aqui tem um quilo e pouquinho de carne moída, foi 38 reais essa carne moída e eu pedi pra ele trazer hortelã, aí ele foi lá, gente, em vez de trazer hortelã, ele trouxe alfavaca nem viu a embalagem, só trouxe alfavaca, é bom também, né, mas pro kiwi fica mais gostoso com hortelã agora eu vou pedir, ainda bem que o mercadinho aqui perto, vou pedir pra ele lá trocar mas eu vou fazer o arroz agora e começar a preparar esse kiwi por aqui já tô tava cozinha que a gente viu, mas eu vou fazer cheio que vem freedom já tô até, meu querido, já tô já tô tô Vou preparar o quibe aqui, ó Eu coloquei pimentão picadinho Agora eu vou colocar um pouquinho de temperinho vinagreta Não, isso aqui é salsinha, aliás Tá no vidrinho do vinagreta, mas é salsinha Vou colocar um pouquinho de salsinha Porque é bem gostoso, né? É desidratada, mas é bom Porque eu não achei da outra Tava em falta ali no mercadinho Agora eu vou colocar um pouquinho de chimichurri Chimichurri Chimichurri, que também é gostoso Uma pitadinha só de... Aqui, ó Um pouquinho de cominho Cominho E uma pitadinha de pimenta do reino Até menos, só um pouquinho E um pouquinho desse temperinho aqui que é cebola e alho Vocês acreditam, gente? Que eu tô sem alho aqui em casa Sem alho, tem que ir no mercadinho Comprar alho pra eu triturar Pronto Que daí eu não coloco... Não vou colocar mais sal Vou mexer aqui, misturar E agora Depois eu vou colocar esse aqui, ó A farinha que eu deixei aqui pra escorrer Vou misturar tudo A minha mão já está limpinha, lavadinha Vou misturar Bem misturadinho Vocês gostam de comer quibe, gente? Crianças aqui em casa adoram quibe Vou misturar bem aqui, gente E já volto com vocês pra colocar esse aqui, tá bom? E já a farinha pra misturar E nem usei toda aquela carne, gente, ó Achei que era muita carne Aí já separei um pouco aqui Que eu vou congelar, né? E fica pra fazer em outra refeição, né? Já congeladinho Agora só misturar esse daqui, né, gente? Hum, que delícia Adoro o quibe E esperar meu esposo agora Pra ele ir lá no mercado Que eu tô com as crianças aqui Daí é ruim pra eu ir lá Pra ele ir lá trocar A alfavaca pela hortelã Pra eu colocar aqui Deixar bem misturadinho isso aqui Né? Colocar a hortelã e modelar os quibes Pra fritar Os quibes estão modeladinhos Agora só fritar Fritar, por favor Gente, o almoço está pronto por aqui Temos um feijão Arrozinho Um quibe frito E um quibe cru Eu coloquei cebola, salsinha E coloquei um pouquinho de óleo Ai, um milhinho Que as crianças queriam comer um pouquinho de milho, ó Abri uma latinha pra elas comerem Então, bora almoçar Bora almoçar, gente? Quem mais aí gosta de comer banana na comida? Eu adoro banana na comida Pra quem vai almoçar agora Bom apetite Dá licença, vovó, penteatóia, irmão Não vai te aparecer Se não vai aparecer aqui, ó Como? Não, querido, foi rapidinho Eu desci Eu coloquei no chão Eu coloquei no chão Eu coloquei na porta Eu coloquei na porta Perfuminho pra ir cheirosinha pra escola Quer perfuminho também? Pronto Tá cheirosinha Pronto Cheirosinhas e aprontinhas Pra ir pra escola Que é cozinha Me espera, gente Passa cheirosinha Passa cheirosinha TKA Que é cozinha Se inscreva no canal 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 E aí Gente, passando pra encerrar o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado De ter passado da hora do almoço Até o café da tarde aqui comigo, tá bom? Não esqueçam de deixar o like Se inscreva aqui no canal, tá bom? Olha só como é que ficaram os bolinhos Bolinhos de banana, ó Olha só, olha só, gente, que delícia, tá bom? Vou tomar com um cafézinho agora Então, esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo, hein? Deus abençoe a todos vocês.